Paciência, paciência. Eclesiastes nos ensina que nós todos teremos que aprender a paciência. Todos nós, enquanto temos vigor, somos extremamente impacientes. Mas essa é a lição que todos nós aprenderemos. Quando a gente vai ficando já da idade dos que são muito lentos, a gente começa a devagar, ficar mais generoso. Mas quanto mais distante você esteja da velhice, mais impaciente você se torna. Todos nós, um dia, querendo ou não querendo, teremos que apreciar e aprenderemos a apreciar o comportamento paciente dos outros. Porque vai chegar uma hora na sua vida, nos ensina o Eclesiastes na vida real, em que implacavelmente você necessitará de ser tratado com toda paciência, com calma, porque os seus tempos serão lentos, você terá dificuldades para fazer coisas antes simples, antes básicas e agora difíceis. Nesse dia a gente aprende. A gente aprende paciência quando a gente vê como os outros são impacientes, quando a gente precisa apenas de uma espera. Esse é o Eclesiastes na vida real, que é a implacabilidade da realidade sobre nós. Pense nisto. Pense nisto e não seja tolo, não seja bobo. Comece a aprender antes. Não deixe que a fraqueza ensine a sabedoria a você. Aprenda a sabedoria enquanto você é forte, enquanto você é jovem, e tu não cheguem os maus dias, e venham os anos dos quais tu dirás, não tenho neles prazer. Você me entendeu? Essa é uma sabedoria a ser guardada no Eclesiastes da vida real. VNVTV, o canal é você. VNVTV. 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 Legenda Adriana Zanotto